Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTV 16 e 20. Hoje é 26 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você, para você amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor. A gente indica mesmo. Adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você receber todas as notificações. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você receber todas as notificações.